Então o primeiro jogo ele tem esse problema de enredo, assim, é um enredo em torno da Mary Jane, que eles eram namorados e se separaram, a tia May, que ele tem uma relação ali que ela tem a festa, que é a comunidade que ela cuida e tem um problema de saúde, e fica nisso, é muito chato, o Miles Morales ele corrige isso, ele traz um enredo muito mais legal, que você fica com vontade de ver mais da história, apesar dele ser curto, e esse jogo eu achei que solucionou o problema do primeiro jogo, ele tem algumas, a gente já tá passando algumas semanas, já tem gameplay até o final, eu não vou dar o maior spoiler, mas assim, um spoiler que rapidamente você descobre é, o Venom é o Harry Osborn, né, não tem nem como... Ah não, os teus trailers deixaram isso bem evidente. Bem claro, e nas poucas horas, eu não cheguei nessa parte ainda, mas tá bem claro que é ele que vai virar o Venom. E ele tem algumas releituras, mas a parte da gameplay do Peter é muito melhor nesse segundo jogo, você vê uma maturidade e você vê uma coisa muito legal que é o seguinte, ele viaja pro passado do Peter Parker e soluciona a falta de história que tinha no primeiro jogo. Você vê que realmente capricharam na história do Peter, embora o Miles Morales seja muito mais legal de ser jogado que ele. Não sei se eu vou continuar com essa mesma veredita quando eu jogar com o Venom, porque o traje do Venom tem poderes muito legais. E você vai ter uma parte também, uma pequena parte que você vai jogar com o próprio Venom. E então ele... Aí que tá, e aí eu vou falar uma coisa meio polêmica. Eu acho que pra indústria, talvez o jogo do ano realmente seja Baldur's Gate 3 ou Zelda Tears of Kingdom. Pra mim, e você sabe disso melhor do que ninguém, Paulo, porque eu gosto dos gibis do Homem-Aranha desde quando eu sou criança praticamente, obviamente, esse jogo pra mim, mesmo ele tem uma questão de gameplay visivelmente inferior, esse jogo pra mim ele tem um valor afetivo maior. Eu acho que muito provavelmente ele vai ser o meu jogo do ano, porque provavelmente é o único jogo que eu vou conseguir zerar. Mas ele tá muito caprichado mesmo, assim. Você percebe que teve um capricho. Logo de cara você tem uma opção muito vasta de roupas. Eu vou ver até se eu consigo já localizar aqui no vídeo e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Você já consegue trocar muito as roupas, ó. Na olhada, você consegue trocar cores. É realmente muito personalizada a experiência que você vai ter. E eu acho que ele é muito bom desse ponto de vista gráfico. E o problema do roteiro do primeiro jogo, eu acho que ele se soluciona de uma maneira bem interessante. Eu acho que essa franquia de jogos próprios, acho que muita gente elogia a trilogia Arkham do Batman como a melhor adaptação pra games. Mas eu fico pra mim que essas adaptações de Homem-Aranha pra videogame estão bem interessantes, assim. Pra quem quer ver Marvel nos consoles, pra quem quer curtir, de fato, esses heróis nessa fase nova. Eu tô gostando muito da experiência, eu só realmente não avancei mais no jogo porque me faltou tempo mesmo.